E aí pessoal, tava gravando já, mas tinha um cheater no servidor, deu dano até o vídeo, vamos ver se é novo. Tô com um Stick Play, um dos nossos parceiros, que tem que ver o Toby, ele tá começando no canal agora e joga um movilhão de estupidez. Nerva Dea. Nerva Dea. O B aí pessoal. Mas não, batata frita. Aqui vem um pacotinho. Calma aí, olha só, acho que ele mudou o nome dele, Chewbacca mais Paçoca agora. Ah, de novo, Chico. Ele tá em off, lá na base, não sei se é ele não, mas... Tá ligando o Chico. Caramba, pra que não to conseguindo dar doble gem? Ai 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 ai, Por que não tô conseguindo dar doble gem? Olha o Mette querendo me encarar, peguei vida. Tem um um Scout atirando em mim, não sei da onde que é. Acabei de matar um Demoman. Pô, você já tá com 7 pontos? Pega o ponto, pega o ponto, pega o ponto, pega o ponto. Agora você que é o cheater. Agora eu tô com 9. Ai, o Spy abaixou pra ver se a gente não via ele. Esse é inteligente. Tá no meu time? Tô. Eu tô te procurando. Comei, comei, comei. Bota pra tudo, meu. Tô mangando. E eu tô esse tempo todo aqui, não tô achando uma classe pra me jogar. Tô tentando jogar de momento. Joga de momento, caramba. E aí, pessoal, botei tudo, desculpa. A porra. Tive que atender a porta ali. Olha ali, eu ganhei a carabina. Mas que parou, safado, velho. Tá travando aqui pra mim. O tempo já foi adicionado. O nome do cara lutamos até o fim, verdão. Parabéns. Nossa, o nome do cara? Consolo de perdedor é foda. Lera, quando é que tu tá fazendo o vídeo? Eu não sei se é o colega. Falou com o meu nome? Ele falou comigo? Falou. Eu acho que ele falou comigo. Eita porra. Tu morreu, febre. Tengo que jogar de Spyro porque toda hora tá vindo som de... E a única coisa que eu sei fazer é voltar a missão mesmo, então. Eu não lembro mais com volta a missão, não, velho. Quem que é esse Spyro? Tem um Spyro com a mesma ética que o seu. Você ri? Você não morre não, inferno? Tá louco, velho. Vou só, foi bom. Nossa, tá cheio de scout seu time. Puta que pariu. Sim. Eu comprei um fone muito louco, velho. Eu tô preso, né, de comprar um também. Um bom, eu comprei um bom mesmo. Não, eu tô preso, né, de comprar uma placa de vídeo antes. Caralho, Spyro, aqui. Valeu, Spyro, valeu. Nossa, eu acho que eu dei a gaia aí. Oi, oi. Vem cá. Sai, velho. Eu tô morrendo. Vem cá. Desgrama, velho. Lutamos até o fim, verdade. É verdade. É verdade. Ah, o Palmeiras caiu. Palmeiras, você. Verdade, eu assisti. Ai, ai, ai. Porra, tá tudo explodindo aqui. Ah, só segunda e terça de aula. Por quê? Beleza, porque... Eu sei que vai ter um feriado, acho que é na sexta, não é? É na quinta. E o feriado é nessa quinta? É nessa sexta, não é não? É quinta. Sexta ou é quinta? É agora? Eu preciso que ela é nessa terça. Não. Então, aí eu sei que a gente vai emenda tudo. Porque nossa escola é foda. Mas os caras caem na minha mão, velho. Você tá usando... Você tá usando gaseificante? Não, né? Cara, como eu odeio gente que usa gaseificante. Eu tava lá atrás de você, eu ia te matar. Eita, puta, gente. Pessoa que usa gaseificante, velho. Fica de longe te dando tiro. Minha primeira estrangea foi uma gaseificante. Calmei, calmei, te conheço. Que dia é que eu feriado? Olha, acho que é... Dia 15? Puta, é nessa semana já, velho. É. Eu sei que a gente vai ter aula só segunda e terça. Eu tô tão alegre. Nossa, Fogão. Se agora eu tô abrindo um sorriso no rosto também. Cara, eu preciso que eu tenha aula a semana inteira. Tô muito feliz. Só segunda e terça de aula, mas... É a vida. Vem, mas quanto... Soldier? Nossa. Eu falei que eu sei voltar a míssil. Eu falei. Olha que vadeia correndo ca... Nossa, não tem bag, tirou. Oi? Véi, eu não sei quem eu mato. Tem um Soldier, tem um outro Scout, tem você e tem um Engenheiro Caminho de Sentinela. Eu tô mais perdido que tudo. Ah, que delícia, a Cotagem de Atrageneia. Ah, não quero mais batata, vou passar um monte. Nem, meu time já tá... Tô primeiro, velho. Não, meu time tá muito ruim. 36 barra 4, velho. Que é Elite, é Elite. Me sentiu com a Emura falando agora, velho. Ah, eu vou fazer um box, eu já vou ter postado o vídeo que vou fazer isso, que eu tô conseguindo o dobro de jump. Nossa, por favor, não, não. Eu tô com a maioria das notas que também dá o pulo do outro, sei lá, parece que a minha conseguiu, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo fazer o dobro de jump, nós vai ganhar. O dobro de jump no lugar certo, cara. Vocês não vão ganhar. Ah, agora foi. Ah, só pra ganhar a mão. Ai, a bota tá pegando meu... Caralho, velho. O Spyro aqui tá muito desesperado. Eles tão achando que a gente é inimigo o tempo todo. Se o Sede me encontrasse tantas bolinhas que atordoava as pessoas, eu teria uma. Que atordoa o maior que mata, velho. Eu não sei o que é o maior que mata. O maior que é o Spyro. Mas que boçanha. Que isso, velho. O Spy ficou... Matou na bolinha, cagada. Toma no cu, Elon. Me deixa, cara. Lutamos até o fim, velho. O que que acha que tem o gol aqui, velho? O lutamos até o fim, ó. Ele aí. Não, não dei nele, não. Foi nele que acertei a bolinha na nuca. Ai, meu Deus. Eu pensei assim... Ah, nem vou acertar. Eu joguei. Vamos lá. É, que... Pula o caldo. Ele explodiu ali, ó. Nunca use aquele joguinho ali, ó. Que eu vi que ele tava de Dead Wing. Nunca use isso daqui do Spy, ó. Esse Spy no último. Nunca use o bom... Bombini como... Sei lá o que. Não use ele. Nunca use ele porque ele rodeou o seu Dead Wing. Dica do Amarelinho. É, eu não use ele, não. Hum, Amarelinho, ó. Eu só use ele. Cara, eu odeio o Amarelo, velho. Vai entender. Foi o que eu acertei o bom. Que eu tô comendo. Olha isso. Vé o tanto de Scout na porra do porra. Quem é que tá... Calma aí, eu vou pegar chocolate. 20 segundos de respawn mesmo. É, é. Otário. Chupa, chupa, Scout. É Stick Play, maluco. Vem matar eu aqui. A pior classe pro Demon Mendo, eu acho que é o Scout, velho. É muito rápido. É? Meu, chocolate Firmenses aqui. Não sei o que é. Firmenses, hein. Hum, é bom. o o o o o chamou na cadeira aqui vou falar que ele é direito serais e passos benguei aí você levou um backstab eu fui ler o que senti com o momento que sabe mas eu vou ter que usar que ele só arrebenta granada porque tem muitos scouts então se eu der um tiro nisso eles vão voar bom galera se você quiser aprender a jogar de demo man vai no canal do msr check play que eu vou deixar na descrição se eu lembrar claro nossa senhora e eu ainda tenho que fazer o tutorial hoje você faz o tutorial hoje eita porra quem me matou não entendi quem me matou não eu já falei o scout não corre atrás de mim ah não o spy o spy de sniper o spy de sniper o clima sendo da cabala estranha mandei outro pro ar isso é bom só o jogo é de momento afi velho porque todo crítico me segue não tem lógica não não eu 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 tô vendo que a gente eu tô pressentindo que a gente vai perder quer ver olha o scout correndo lá pro nosso último ponto eu tô pressentindo eu não sou eu não não mano eu dei minicentro quando você come chocolate minicentro é chato hum olha esse spy é spynguiner de spynguiner burro muito burro adoro quando os scouts pulam no ponto não sei se não que tu fã comigo eu não entendo o que ele fala tá falando de uma lata tá aqui me pariu viu nossa nossa ah mas que pussinha porque eu fui cair eu bati no spynguiner pô eu to camperando aqui ninguém vem véi vida de camper é foda vida de camper é céss não tô morrendo pra caramba agora eu tô comendo chocolate fucking eu morro de rir desse tchau não não o o lutamos até o fim tá me chingando na Steam agora eu acho que ele é, olha o Spy acho que ele é o Soneca aí teve que colocar essa frase aí pra ver se alguém animá-lo olha que merda o cara tá com medo de subir um ponto sobe se eu pegar fogo eu morro tá eu tô ruim agora que eu pôr de chocolate ah mas eu tenho um mini-centre ah mas ela tá tomando um cu eu levei um susto revenda granada, revenda granada, falei não sei mas eu macei eu levei um susto que o cara tinha me acertado bom vou matar sniper já fizeram isso pra mim parece que tem uns cara que quando eu vejo assim um soldier a arma dele lá com mais de 10 mil e tantos lá já é do próprio mas o cara não vale um centavo jogando acho que esses caras vão ser dois ou três fica matando só pode pode ser cara ruim da porra quero pegar o o olha a armadilha perfeita passou de rola nossa quase cai ah eu to vendo ui ele veio aqui ui cara acho que ninguém nunca me acertou com o com com aquele facão lá acertado já eu acerto também eu usei eu não sortei ninguém nem me encheu o saco ao vendido só que ele teve que dar 3 rocket jump pra pular um barril não vi essa cena agora cara ruim da porra tu tipo d a minha liga já nem só foi liberar o sinal da clark tv aqui em casa hoje o que? o sinal da clark tv agora que eu vou voltar a subir de walk you dead toma bom cabe mas eu tenho nesse centro cara eu também eu amo você Fica bem, Dr. O cara ficando... Ficando meu filho da puta, deixa eu pegar a vida. Quando eu só vou comer chocolate, tá ligado? Ah, meu Deus... Tem gente quando depois que eu falo assim, 4 to play, quando fala 4 to play é novo. Tem gente que grila comigo. É, mas esse sniper ele pega o metrador e tá tirando em mim. Já falei pra ele como seu Spy, o povo grila comigo. Não sei o que, esse já foi free to play, mas não tem lógica não. Hum, na verdade eu fui free to play por uma semana. Eu acho. Fui desde o começo do ano passado até metade desse ano. Cara, eu morri muito agora. Tava 20 barra 4, tô 14 agora. É, se deparar com o Demoman não é ruim, né, Souja? Pô, o que significa ABG, velho? Cara, esse clã aqui, nossa. Nós estávamos de boa lá no colégio, né? Aí pega... Ah, bora criar um clã, não sei o que. Fiquei sabendo do modo competitivo. Aí tá bom. A gente pegou e criou. Aí qual é o seu nome do clã? Aí eu, não, bora colocar a turminha da Barbie. Só pra zoar, né? Os moleque não quis, não. Ah, então vocês colocam o que quiser. O outro foi e colocou a ABG. Pô, acertei o bom que você, porque você não morreu. Ah, ele me matou. Eu acertou o Crick em você, na verdade. Daí a pressão do Demoman na minha frente. Tô sim, hatch de scout. Da hora. É, agora o povo, quando vê a VG ficam assim, ah, vocês é patrocinado, né, pelo antivírus. Eu, mas o nome foi inspirado no antivírus mesmo. Que você mata os hackers? Não, boa ideia. Nossa, que belo slogan, velho. Nossa senhora. Cara, eu matei um hacker um dia que ele tava de speed hacker. De crítico. De crítico e mira automática, embute. Dei um HS nele com arco e flecha, mano. Eu queria ter filmado, mano. O HS é mais bonito que eu dei, porque ele voou 10 metros e eu peguei na parede. Nossa, aquele, aquela flecha é foda mesmo. Eu tiro o screen, eu tiro o screen quando eu vejo, eu dou um HS e flecha. Os caras pregam na parede, bonito. Ó, Spyder Pyro. Spyder Pyro, é, Spyder Pyro, tá certo. Soldier vai morrer. Tinha o Spyder ali na porta. Tá feito esse stab da porra. Oi. Vai scout, vai scout. Morre, que merda. Ele entrou aqui. A porra, não morre, tomei stab. Chupa. Dominei ainda. O cara saiu do jogo, velho. Eu dominei ele aqui. Podemos jogar junto? Mano, não tem jeito de jogar junto. Entra e cala a boca. Você dorme, segue. Nego pergunta, eu posso jogar aqui? Não é restrito o bagulho, porra. É proibido, servidor é meio. Será que eles pensam isso? Não é, deve ser. Ritei já. Não com esse cara que tá falando agora. Perguntou meu time, tá? Agora me irritei com ele. Ah, você é com o médico que morreu. Caralho, velho. Eu não vi o outro no momento. Dei rápido, dei rápido. Matei o outro lá, mas eu não vi ele. Ai, caralho. Caiu um avião em BSB. Ah, eu vi que caiu o avião. Ah, eu vi também. Mas ninguém morreu. Só estão gravemente feridos, parece? Uhum. Não, não gravemente feridos. Estão feridos. Coisas trágicas acontecem. Ai, ai, só quem tá vendo o vídeo vai ver o que eu fiz. Que quase deu certo. Isso aí, vocês tão tudo morrendo pra mim de sentinela. Eu tô achando isso muito engraçado. Aquele espalho. Uh, se acertasse aí. Chupa, otário. Chupa. Chupa, eita porra. Chupa, quer de uva. Bora aqui só. Ai, ajuda aqui em cima. Chupa, tê, 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 tê. Isso tá um peitado até o momento. Contra ninguém, Bê. Até o momento tá com a bombinha na parede e voltou nele e morreu de crítico Oh, meu Deus. O quê? O que que ele fez? Ele tinha levado uns dois tiros do esporte cara. Ah, entendi o que ele fez, hahaha. Coitado, véi. E aí eu ri demais, ele ficou pulando na frente da bombinha dele e tupo, soltou, achou que tinha ido Aí na hora que ele andou um pouquinho pela frente, eu falei BOOM Coitado Ah, acertei bem você e tanta gente Pois é, tanta gente, você vai destacar o capacete do Bonk, capacete de batido Tchujiclin me deu ele, nossa cara, eu tomo HS, bonito Agora você vai fazer o do Bonk agora Tem do Bonk? Tem, você usa dois Bonk e os ex-capacetes, você faz esse Ah, tudinho, nossa senhora, metei tanta gente assim atrás de mim Fica mais bonitinho com os Bonk Vou usar pistola, também vou usar pistola Tá porra, na cabeça pra quem não sabe ainda mais, tá? Sniper, eu não sou spy meu filho, eu não sou spy, sniper eu não sou spy, inferno Tchau 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 Tchau